Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem Dei graças a Deus Por ter, enfim, encontrado o amor Que eu sempre desejei com tanto ardor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia